Após nove anos, a Serrinha voltará a receber o maior clássico do Centro-Oeste. Neste domingo, Goiás e Vila Nova se enfrentam no estádio Aile Pinheiro pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Se no retrospecto geral o time esmeraldino tem ampla vantagem, quando jogaram no estádio do 85, o duelo ficou equilibrado. São apenas duas partidas, com uma vitória do Goiás e outra do Vila Nova. Mas e para este confronto, quem é o favorito? Bom, essa é uma pergunta óbvia. Quem é favorito para o clássico? Não existe. E há muito tempo não existe. O Vila vem ganhando ultimamente do Goiás, que tem um número exagerado de vitórias diante do seu adversário. Jogo pau a pau, jogo equilibrado. E para mim o Goiás é o favorito no clássico deste domingo contra o Vila Nova. É um jogo equilibrado, mas por jogar em casa e ter começado a temporada um pouco melhor, para mim o time esmeraldino leva uma pequena vantagem sobre o rival. Então, se tem um favorito, é o Goiás. O Goiás joga em casa, tem no papel um time melhor do que o Vila Nova. Eu acho que são ingredientes suficientes para dar ao Goiás o seu favoritismo nesse confronto. Mas não vai ser jogo fácil. Apesar do favoritismo esmeraldino, no retrospecto, o recente, o time colorado é quem leva a melhor. Das últimas seis partidas, são quatro vitórias do Vila Nova e dois empates. No último encontro, pela Série B do ano passado, um embate chamou a atenção. O lateral esquerdo, Gaston, foi o responsável por anular Michael, principal nome alviverde. E agora, quem fará a diferença no Clássico? É a técnica contra a força. No último Clássico, prevaleceu a força do Gaston, que não deixou o Michael jogar. Mas o Michael vive um momento tão bom que, de repente, quer descontar tudo de uma vez por jogar em sua casa. Vai ser um duelo à parte. Essa aí é a missão do Michael, sair do bolso do Gaston. O uruguaio é forte na marcação, é sua principal característica, mas a fase do Michael é sensacional. Nessas duas primeiras rodadas, ele é o principal jogador da competição. Olha, e além dessa disputa mencionada entre o Michael e o Gaston, nós temos o retorno do Danilo à Serrinha. Ele que começou a carreira no Goiás e agora vai disputar o primeiro Clássico pelo Vila Nova. Aliás, também tem outros jogadores disputando o Clássico nessa condição. O Giovanni, que defendeu o Vila, agora é Goiás. E o Rafael Vaz, que defendeu o Vila, agora também defende o Goiás.